Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária e nesse vídeo a gente vai falar sobre como investir no metaverso. E até puxando o gatilho do tema, esse gancho, eu queria que vocês respondessem aqui embaixo nos comentários. Você sabe o que é metaverso? Já investe em algo que esteja relacionado ao metaverso? Comenta aqui embaixo, tá? Vou tentar fazer esse vídeo de maneira bem enxuta, né? Porque o objetivo aqui não é explicar o que é esse metaverso em si, mas como investir nele. Mas, obviamente, é importante, pelo menos minimamente, a gente falar sobre o que é isso. E esse termo metaverso, apesar de existir desde 1992, ele ganhou muita força agora nesse ano, em 2021. E uma das coisas que mais trouxeram holofote para esse termo foi justamente a mudança do nome da empresa Facebook para meta, né? Que está relacionado justamente a esse termo metaverso, quando o Mark Zuckerberg anunciou que a empresa está investindo pesado nessa nova tecnologia, nesse novo ambiente, nesse novo universo virtual, se é que a gente pode chamar assim. E aí trouxe muita luz para esse termo. Então, o que seria esse tal do metaverso? Peguei algumas definições aqui para a gente tentar chegar a algum denominador comum. Mas é um universo virtual onde as pessoas vão interagir entre si por meios de avatares digitais. Então, ele pode ser completamente uma realidade virtual, pode ser uma realidade aumentada, que é diferente da realidade virtual, como, por exemplo, sei lá, se você quisesse ter uma aula de piano com um professor lá na Polônia. Então, você pode entrar dentro desse ambiente de realidade aumentada, onde você vai ter um óculos ou algum dispositivo, de modo que você vai conseguir visualizar o seu professor, vai conseguir dedilhar fisicamente no seu piano, se você tiver ele aqui. Mas o seu professor vai estar vendo, mesmo ele estando da distância, vai estar vendo, vai conseguir interagir com você, vai conseguir tocar para que você consiga fazer algumas correções. Então, obviamente, isso aí é apenas uma das infinitas possibilidades que você pode ter através desse mundo. É muito mais do que apenas rede social ou joguinho ou isso ou aquilo. Ele pode ter grandes aplicações práticas, de fato, né? Então, é o que ele chama de... Essas tecnologias seriam a realidade completamente virtual, seria essa realidade aumentada, que é quando você consegue interagir com pessoas reais para resolver alguma habilidade real que você precisa, mas, obviamente, usando essa realidade aumentada, redes sociais, criptomoedas, para poder fazer pagamentos dentro desse universo virtual. Mas a grande dificuldade de a gente descrever, de fato, o que é esse metaverse é que ele, na prática, ainda não existe. Existem coisas bem incipientes. Já tiveram jogos lá atrás, como Second Life, que era meio que um ambiente paralelo, que você tinha lá o seu avatar, o seu bonequinho, para você interagir, você podia comprar coisas, comprar roupa, vestir, mas era totalmente virtual. A ideia é que ele seja, utilizando essa realidade virtual, você possa aumentar e trazer coisas grandes práticas, de fato, para a sua vida. E o próprio Mark Zuckerberg, aqui eu vou abrir aspas para ele, no momento do lançamento da nova marca do Facebook, a sua mudança para a meta, ele falou o seguinte, você será capaz de fazer quase tudo o que você possa imaginar, reunir-se com amigos e família, trabalhar, aprender, brincar, fazer compras, criar, bem como experiências completamente novas que realmente não se encaixam na forma como pensamos sobre computadores e telefones hoje. Então, como eu tinha falado já, é bem difícil ainda a gente conseguir visualizar o que de fato é, porque ele ainda não existe de maneira ampla. Caso você queira saber mais sobre isso, eu recomendo até que você pesquise aqui mesmo no YouTube sobre o que é o metaverso, tem muitos vídeos legais, um inclusive do Jovens de Negócio, do Breno Ferruxo, que ficou bem legal, mas enfim, dá uma olhada lá para saber. Mas vamos focar no tema desse vídeo, que é o quê? Como investir no metaverso. Existem, se você parar para pensar, basicamente, existem vários caminhos, né, que dependem da iniciativa que você queira atacar, mas acho que de maneira simples, existem basicamente dois caminhos para você investir investir no metaverso. Quais seriam esses caminhos? Um deles é você investir em algum ETF temático, tá? Aquele ETF americano já montado, que investe nas empresas do metaverso, ou você escolher individualmente empresas que estejam ativamente envolvidas no metaverso. E aí tem várias empresas que trabalham nesse sentido, mas eu vou dar aqui um atalho para você encontrar essas empresas de maneira bem simples, e vou até citar cinco exemplos para que você possa se aprofundar, tá? Em relação à primeira alternativa, você investir através de um ETF temático. Acho que o ETF que está mais em voga nesse tema metaverso é justamente o ETF que tem o código meta, M-E-T-A. Esse foi o código do ETF, ele foi criado agora em 2021, acho que em agosto, alguma coisa assim, já no segundo semestre de 2021. O nome dele mesmo é o Roundhill Ball Metaverse ETF. Esse é o nome dele, o código é o meta, a gestora é justamente a Roundhill. Ele tem uma taxa de administração, na minha opinião, salgadinha, que é 0,75% ao ano, para um ETF que só tem 44 ativos, tá? Pelo mesmo momento que eu gravei esse vídeo, em dezembro de 2021, esse ETF tem hoje 44 ativos dentro dele. O número de holdings dentro dele seriam 44 ativos. E eu vou compartilhar com vocês agora quais são os 10 maiores, as 10 maiores empresas que fazem parte desse ETF meta, tá? Então as empresas seriam NVIDIA, negociada com o código NVDA, com 8,33%. Meta Platforms, que é a antiga Facebook, que opera ainda com o código FB. Roblox, RB, LX, é uma empresa de jogos. Microsoft, MSFT, eu não falo dos percentuais, né? Tá aparecendo aqui na tela, mas só trazendo de volta. NVIDIA 8.33, Meta 7.88, Roblox 7.34, Microsoft 6.6, Unit Software, código U, 5.72, Snap, o código também é Snap, SNAP, 4.8%, Autodesk, com código ADSK, 3.76%. C, de má, S e R, com código SE, 3.70%. Amazon, que todo mundo conhece, pelo menos a maioria das pessoas conhecem, código AMZN, 3.68%. E a Apple, a APL, com um percentual de 3.67%. Esses percentuais também são do momento que eu gravo esse vídeo, tá? Agora, no final de dezembro de 2021. Isso, obviamente, vai mudando com o passar do tempo, seja para valorização dessas empresas, valorização, desvalorização, mas também para a inclusão de novas empresas, que a gestora, caso queira, adicionar ao ETF, tá? Essas 10 empresas que eu mencionei aqui, elas representam mais de 55% do ETF como um todo. Mesmo ele tendo 44 empresas, só essas 10 representariam 55%. Então, essa seria uma das alternativas, como eu tinha falado para vocês. Simplifica o processo, caso você queira investir nessa nova tecnologia, mas tem uma taxa de administração alta, como eu tinha falado, para uma quantidade baixa de ativos. Qual seria, então, a segunda alternativa? É você investir nas empresas individualmente, ou seja, você dá uma olhada nas empresas que atuam nesse segmento e investir nelas. A boa notícia é que esse ETF, o Meta, ele traz todas as 44 empresas. Se você fizer uma busca rápida na internet, por Roundhill Ball Metaverse ETF, tá aparecendo esse nome aqui, e colocar Holdings na sua pesquisa, você vai achar já no primeiro resultado quais são as participações desse ETF. Você vai saber todas elas. Mas aqui, o que eu peguei, até para a gente falar, de maneira simplificar a tua vida, dessas 10 maiores, o que eu fiz? Em vez de investir em empresas que ou são muito pequenas, ou muito desconhecidas, ou que, às vezes, estão ainda numa fase que estão tendo prejuízo, acho que o melhor dos mundos, pelo menos, o que eu terminei fazendo de maneira acidental, nem foi o meu objetivo especificamente, mas terminei, já venho fazendo, sem saber, é o que? É, dentre essas empresas, você vê aquelas que você considera mais redondinhas, que tem mais histórico, IPO mais longo, já são empresas bem lucrativas, com endividamento controlado, para que você coloque na sua carteira, se for o caso. Talvez você até já tenha algumas dessas empresas que eu mencionei aqui em carteira, de modo que você continue investindo em empresas que são redondinhas, aprovadas no método VSM, no Vascular da Sociedade Milionária, depois eu falo mais sobre isso, e ainda assim esteja se expondo ao metaverso, de uma maneira individualizada. Então aqui, dessas 10 empresas que eu tinha mencionado aqui, das maiores empresas do ETF meta, eu peguei 5 delas aqui, só para vocês verem, eu vou dar uma pincelada rápida sobre elas, para vocês verem que tem empresas que são bem redondas. A primeira delas, a NVIDIA, é a que não está em ordem de prioridade, é o que eu acho melhor, eu peguei daquelas 10, separei 5 delas, e trouxe na mesma ordem que elas apareceram lá. Então, a NVIDIA, a NVDA, fez seu IPO em 1999, então aí, bota mais de 20 anos de histórico do IPO, ela teve lucros consecutivos nos últimos 12 anos, e tem dívida líquida negativa, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Empresa consistente, lucrativa, endividamento controlado. Outro exemplo é justamente a MetaPlataforms, que é o antigo Facebook, código FB ainda, normalmente, que eu grave esse vídeo. Fez seu IPO em 2012, agora em 2022, está completando já 10 anos desde o seu IPO, teve lucro todos os anos desde o seu IPO, e também tem dívida líquida negativa, muito mais dinheiro em caixa do que dívidas. Assim como a Microsoft, a MSFT, fez seu IPO lá nos seus longínquos 1986, e PASMEN teve lucro todos os anos desde o seu IPO também. Então, já são mais de 35 anos, acho que 35 anos de lucro todos os anos desde o seu IPO, e também tem dívida líquida negativa, muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Então, a empresa financeiramente é redondinha. Amazon, outra empresa que muita gente conhece, a AMZN, fez seu IPO em 1997, deu uma patinada grande nos seus primeiros anos de mercado, enquanto estava investindo, crescendo, lucro baixinho, prejuízo até que decolou nos últimos sete anos. Já são sete anos de lucros consecutivos, e também tem dívida líquida negativa, muito mais dinheiro em caixa do que dívida. E a quinta empresa que eu peguei aqui, lá daquela lista, foi a Apple também, todo mundo conhece, a APL, fez seu IPO em 1980, teve lucros consecutivos nos últimos 20 anos, mas também está bem redondinha, a Apple, todo mundo conhece como empresa lucrativa, maior empresa do mundo. Ela e Microsoft ficam revezando esse posto, porque isso é dado pela quantidade de ações, versus o valor do mercado. Então, às vezes, uma passa, outra passa, mas são as duas maiores empresas do mundo. A Amazon também estaria nesse top 5. Então, a Apple, IPO em 1980, lucro nos últimos 25 anos, tem um pouco mais de dívida do que o dinheiro em caixa, mas essa relação dívida líquida, sobre a bíquida, está em 0,5, quando é totalmente seguro, quando é menor que 3. Então, está menor que 0,5. Então, uma empresa que endividamento não é um problema. Então, são apenas alguns exemplos, zero recomendações de investimentos, mas para que, se você quer investir nesse segmento, você pode levar em consideração isso. Ou investir no ETF Meta, ou em outro ETF, que seja temato em relação a isso, ou você investir em empresas individualmente que estejam expostas a um metaverso. Rafael, mas como é que eu faço para investir nesse ETF Meta, ou investir nessas empresas americanas que você citou aqui? Para você fazer esse tipo de investimento, eu recomendo que você invista diretamente lá. Não é através, pelo amor de Deus, de BDR aqui. BDR é um lixo, e isso é um assunto para um outro vídeo. Na verdade, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Se você quiser saber, pergunta aqui nos comentários, que eu deixo um link para o vídeo. Mas para você fazer isso, da maneira mais redondinha possível, você precisa ter conta em uma corretora americana. E eu uso a Avenue Securities. Eu uso e recomendo a Avenue por alguns motivos, porque além da simplicidade de você fazer todo esse processo, ela não vai te cobrar nada para você abrir essa conta. Ela não vai te cobrar nada para você manter essa conta. E existe hoje, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, um pacote promocional com 50 corretagens gratuitas, para que você possa fazer suas 50 primeiras operações sem pagar taxa de corretagem. E ainda assim, se você quiser, depois você pode fazer a alteração do seu plano para ficar com esse plano de corretagens gratuitas. Caso você queira investir através da Avenue, eu vou deixar o link, que está aqui na descrição do vídeo e também está no primeiro comentário desse vídeo, para que você possa abrir a sua conta na Avenue e ganhar, ter acesso a esse pacote promocional. Caso você não queira começar agora, eu recomendo apenas que você já abra a sua conta para aproveitar esse pacote promocional. E aí você usa ele nos próximos 12 meses, enquanto você está estudando, a partir do próximo ano, quando você, de fato, quiser começar. Mas não perde essa oportunidade, porque 50 corretagens gratuitas é uma baita de uma oportunidade. E caso você queira saber mais sobre como investir diretamente no exterior, os motivos para que você tome essa decisão, eu preparei também um workshop 100% gratuito, uma aula 100% gratuita e online, para que você possa saber esse passo a passo para começar a investir hoje. O link está aparecendo aqui no vídeo, que é Sociedade Milionária barra Como Investir no Exterior, separado de tracinhos. É um link grande, mas para facilitar, eu também vou colocar ele aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário aqui desse vídeo. É isso. Eu espero que com esse vídeo, eu tenha, de alguma maneira, te ajudado a entender um pouco mais sobre como investir nesse metaverse, se expor a esse tipo de investimento, caso você seja um dos entusiastas ou simplesmente queira investir em uma pequena parte do seu patrimônio. Dá para fazer isso com o milhão dos mundos, que é você fazer essa exposição através de empresas que já são bem consolidadas. Isso que eu faço, no final das contas, caso você queira fazer também, aqui já está um bom guia para que você possa começar. Se você vai gostar desse vídeo, clica no like, ele está aqui embaixo. Para você não nada, é apenas um toque, mas para mim faz toda a diferença, porque mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e que ele pode ter um bom conteúdo e que ele pode mostrar para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tem o botão vermelho aqui embaixo que diz inscrever-se, clica nele, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.